Mais uma vez com mais um vídeo, meus amigos do YouTube, agora mostrando meus receptores analógicos da Elsys e seus canais. Aí o canal Globo Nacional, Esporte Interativo, agora passando joias no momento. Aqui o canal Shoptime, vou dar mais um pouquinho de zoom aqui para vocês. Isso, aqui, e agora Gazeta, São Paulo, a Band Nacional. Agora vou pegar o foco aqui, porque está com zoom, para pegar o foco é difícil agora. Vou diminuir o zoom aqui. Aqui a Terri Aparecida. Aqui, Rede Família. Canal Polishop. Essa aqui, é o canal Conexão BS, se não me engano, ou se não Terra Viva, deve ser algum dos dois. Ah, aquele é o Terra Viva, esse é o SBT Nacional. Aqui, Record Nacional, Analógica. Rede TV Nacional. TV Escola. A Claro TV. Rede Vida. Rede Vida. Rede. Novo Tempo. Conexão BR. TV Canção Nova. Essa Canção Nova vai sair do sistema analógico. Vai sair. A aplicação digital. Aqui, Canal do Boi. Agro Canal. Canal Rural. Uma rede evangélica. TV, Rede Mundial. TV Brasil. Aqui, a TV Igreja Mundial, de novo. Esse canal, não sei, é um canal evangélico, não lembro o nome, eu acho que deve ser RCI, não sei, não lembro o nome. Esse canal, século XXI, que poderia até entrar em HD aqui no C2, um sinal digital e Paraná, retransmissorada TV Cultura, TV Câmara, com muito churrisco na imagem. Deixa eu tentar melhorar aqui, se melhora a qualidade. Bom, não, melhorar não, tá ruim mesmo a qualidade do sinal. Deixar como tá aí. Bom, pra mim não importa, um canal desse ter uma imagem de qualidade, né. Na verdade, não assisto nenhum digital. Vou assistir o analógico TV Câmara. Bom, agora eu vou aqui pro próximo canal. NBR, Nacional Brasil, Presidente Aline Michel Temer. TV Senado. HIT TV. Aqui, esse é o canal Rede 21. E o último canal TV, Ultra Farma, canal 33. 33, 33 canais analógicos que pegam. E a Globo Nacional, né. Como vocês podem ver aí, estão com barras nas horizontais. Aqui todo o sistema analógico que tá assim, né. Que vai ser desativado o sistema analógico. Agora eu vou mostrar pra vocês o digital da Elfes. Vou pegar aqui o controle. O Panagogo Nacional Digital, olha só a diferença. Incrível, né. Diferença incrível e gritante. Aqui a Globo Nacional, que tá sintonizado. O programa do Jô. Aqui o SBT, São Paulo. Minha CD. Band HD. Está sinal aberto aqui. A Band Nacional. Ixi, The Walking Dead, cara. Passa The Walking Dead agora na Band. Isso é a terceira temporada. É a temporada que eu tô assistindo. Os episódios que eu baixei. Incrível, hein. A Band ainda continua assistindo The Walking Dead. Uma aposta que tem muitos cortes aí. Eu não assisto, não. Série da TV aberta. Cortam demais. Bacana, gente. Deu a Walking Dead na Band. A TV Aparecida HD. Tá aí. Aqui a Record News HD. O jornal da Record News. Com o Heródoto Barbeiro. Grande jornalista. Que já foi da TV Cultura. TV Futura em HD. Canção Nova HD. A mudança de canais desse setor é o seguinte. É bem rápida. TV Brasil. Conexão BR. TV Ceará. Rede Minas. Rede TV SD. Nossa, que estátua. Parece ser humana, gente. Incrível. Bem feita. Programa da Mauri Jr. SBN. Televisión. Rede Vida. SBTDTH. Mais um canal. CNTHD. Novo Tempo. Mais um canal Novo Tempo. Evangelizado Padre Reginaldo Manzotti. Rede TV 3D. Ah, o que? Aqui é a HD. E a Globo Nacional, gente. Está aí. Esses são os canais dos meus recebitores. Olha, gente. Não se esqueça de avaliar o meu vídeo aí. Vindo no meu canal. Dá um joinha. Se inscrever no canal. Toda semana agora vou botar um vídeo no meu canal aqui. Vou botar o canal para fluir. O canal para crescer. E ajude o meu canal a crescer aí, pessoal. Dando like. Assistindo meus vídeos. Quanto mais vocês assistirem meus vídeos, mais eu vou me sentir motivado para gravar vídeo para vocês, meus queridos fãs e seguidores do canal Edson Leite e JL. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.